Eu tomei ela no baile funk, arrastei ela pro barrado E quando chegou lá, tava um foda-se apertado E quando chegou lá, tava um foda-se, foda-se, foda-se apertado É o foda-se, ah! É o foda-se apertado Ela olhou, achou nóis bonita e decidiu ficar de quatro Vai ter que aguentar o trem bala do Carvalho Vai ter que aguentar o trem bala do Carvalho Então tá uma piroca na boca, piroca na jota, piroca no rabo Ela vai ter que aguentar o trem bala do Carvalho É o rique, o pesadelo e tal Foda-se, foda-se, foda-se apertado Foda-se, foda-se, foda-se apertado Ela olhou, achou nóis bonita e decidiu ficar de quatro Ela fica de quatro e bota as duas mãos no chão Vou tacar o peru, vou tacar o peru Na mulher do Salem, 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 não Vou tacar um peru, vou tacar um peru Na mulher do Salem, 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 não Leavo, cara,正o É DJ agora, Saneca Tá vendo o pesado e o rosto sua roupa de repante, hein, caramba Trompeia ela no baile funk, arrastei ela pro Barra E quando chegou lá, tava um foda-se apertado E quando chegou lá, tava um foda-se, foda-se, foda-se apertado É o foda-se, ah, é o foda-se apertado Ela olhou a jornais bonita e decidiu ficar de quatro Vai ter que aguentar, o trem bala de carvalho Vai ter que aguentar, o trem bala de carvalho Então toma piroca na boca, piroca na chota, piroca no rato Ela vai ter que aguentar, o trem bala de carvalho É o rique, o pesadelo e tal Foda-se, foda-se, foda-se apertado Foda-se, foda-se, foda-se apertado Foda-se, 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 aperta, aperta, apertado Foda-se, foda-se, foda-se apertado Ela olhou a jornais bonita e decidiu ficar de quatro Ela fica de quatro e bota as duas mãos no chão Vou tacar o peru, vou tacar o peru A mulher do Salem, 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 ao Vou atacar o Peru, vou atacar o Peru A mulher do Salem, 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 ao